Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá muito frio e tá saindo até bofinho da minha boca Oi! Boa noite pessoal! Boa noite! E a gente resolveu vir dar notícias pra vocês A gente resolveu fazer um videozinho rápido, de última hora Pra contar um pouquinho o que a gente tá fazendo, né? A gente anda meio sumido É, e a gente gosta de fazer meio tempo real, assim Então hoje é sexta-feira à noite E daqui a pouquinho já vai cair o vídeo, né? Só o tempo da gente editar e já subir É verdade, vai cair o vídeo aí e tá caindo chuva aqui Olha como que tá E a gente veio na quarta-feira pra cá E como o tempo não tá colaborando muito A gente precisa fazer umas imagens de drone aqui também E a previsão do sol é só pra amanhã e pra segunda-feira Só que amanhã, que é sábado, ele não trabalha Então a gente vai acabar ficando aqui até segunda-feira E aí como o tempo tava bem feinho essa semana Não deu pra gente trabalhar E também não tinha muito o que mostrar, né? Porque a gente ficou mais dentro da Kombi Então agora a gente decidiu, assim, de última hora, né? Decidiu, ah, vamos fazer um vídeo, assim, rapidinho Pra contar onde a gente tá E olha que legal Ele deixou a corrente aqui da empresa aberta pra gente E deixou disponível o plato Pra gente estacionar, pra gente ficar aqui Então no final de semana A gente é desde quarta aqui, na verdade, né? Desde que a gente chegou E a gente vai ficar o final de semana aqui, então A gente tem um ponto de energia aqui, ó Que durante o dia a gente deixou conectado ali Conversou com ele, deixou a tomada pra fora E lá no cantinho do muro lá Tem um pontinho d'água Então a gente tem tudo o que nós precisamos, né? De dia, a gente não fica aqui de dia A gente fica, né? Fora pra não estrovar, enfim E aí ele já deixa o nosso tomadinho ali de noite Depois que ele sai, ele deixa a corrente baixada A gente entra e depois fecha a corrente Então tá bem tranquilo A Maggie acabou de pular da cor E já tá aqui fora Tá dando um rolezinho aqui na garoa, né, Maggie? Ai, pessoal, eu vim dar uma voltinha aqui fora Dá uma olhada no movimento Essa é uma cidade muito diferente E olha só o pelo, já tá tudo molhado, ó Olha, molhando o pelo E a gente fez até um fold aqui Aquele fold top, tá? A gente fez um foldão aqui Pra gente deixar as portas abertas Isso é o primeiro tipo de que estamos fazendo, tá? E aqui dentro tem uma aguinha esquentando Pra nós tomar um banho É, a gente já deixou a água esquentando E depois eu armava a roda aqui no cantinho de crepe Tomar um banho E quem tem que tomar banho, né? E estamos com um pátio gigante aqui Só pra nós Ali na frente tem as correntinhas E aqui tá estacionada com bica Deixamos bem ali no cantinho Aqui essa empresa, ela dá cerca de uns 800 metros Mais ou menos do centro aqui Hoje a gente até passou por lá A gente foi dar uma olhada na cidade Teve que comprar algumas coisas que a gente tava precisando ali Tem o mercado ali atrás, ó E fica pertinho de tudo aqui Pra gente dar uma volta amanhã A gente só espera que o tempo melhore Amanhã tem uma igreja muito top Que a gente quer mostrar pra vocês Só que tem que esperar o tempo melhorar, né? A aguinha tá esquentando ali Uma das coisas que a gente comprou lá na cidade Na verdade não era tão essencial assim Mas mostra lá pro pessoal o que a gente tem agora Pra ter uma base dos frios que a gente tá pegando Eu tava pensando onde que a gente ia colocar ele Daí botei o dedo aqui e fiquei vendo subir a temperatura E sobe mesmo Hoje de tarde tava o que? 12 graus aqui, né? É Tem o nosso termômetro Isso, agora temos uma fonte confiável A Meg tava 20 graus aqui na Kombi A Meg tava ali na frente E daí tava 20 graus lá Ela tava sufocada de calor Ai pessoal, não aguentava mais aquele calorão ali Deus o livre de tá fazendo comida Aquele cheiro gostoso Mas tava muito quente pra mim Até parece que é a Meg que vai tomar banho, né? Quer tomar banho, Meg? E agora a gente veio aqui montar a nossa super barraca de banho Vocês vão ver aí como é rapidinho pra nós montar ela Ela já tá meio capenga Porque já faz um tempão que nós temos ela Já tá quase na hora de comprar outra Mas você pagou super, né? Meu Deus A gente já economizou algum banho imposto, hein, Meg? A gente nunca mais toma banho imposto, né? Só quando é grátis Mas olha, eu acho que uma vez, duas E pronto, barraca montada Depois de fazer isso É só abrir ela Vamos ver se eu tô com prática ainda Quem vê você falando com prática ainda vai achar que você não tava mais boa, hein? Tomando muito pouco E tá listo E fica bem discretinho, ela é da altura da Kombi, né? Aham Às vezes a gente abre aquela porta da frente lá E abre essa E ela fica no meio bem discretinho, né? Aham Nosso galão já tá ali na porta esperando com água fria E ele tem uma capacidade de 12 litros E daí pra gente tomar um banho bem à vontade mesmo A gente coloca 4 litros e meio de água quente A medida da panela de pressão, né? E daí fica 8 litros mais ou menos de água fria E fica num banho E olha, dá pra ostentar Ficar altos minutos É, e às vezes a gente divide o banho, né? Tipo, o que toma primeiro gasta só metade da água e deixa pro outro Mas hoje nós vamos esquentar 2 galão Porque o último dia eu deixei alguém sem, então Eu ia falar isso Hoje eu não vou combinar dividir banho Porque a última vez que eu fui tomar banho assim O Juliano tomou na frente Porque eu sempre quando eu tomo na frente eu deixo pra ele a metade, né? Às vezes até fica mais na metade E eu fui tomar banho, lavei os cabelos E pensei assim Ah, vou lá E dá pra lavar o cabelo com a metade, né? E aí lavei, eu pensei Ah, agora eu vou lavar o corpo E aí saboei o corpo na hora de tirar o sabão Cadê a água? Não deu pra terminar o meu banho Então agora eu não confio mais em você Ah, e pra quem pensa que é frio ali tomar banho Não tem nada disso Fica até o vaporzinho assim subindo pra cima E fica bem quentinho ali dentro Porque tem os que são abertas aqui em cima, né? A nossa é fechada E daí? Então ela é bem de bolo Fica bem quentinha E daí a gente passa a torneirinha Aqui, ó, ela tem um mosqueteirinho Do outro lado ali A gente furou esse mosqueteirinho aqui, ó É, a gente fez um buraquinho ali E daí passa só a mangueirinha do banho Mas aqui a gente fecha essa partinha de cima E não entra vento, fica bem gostoso Isso que quando nós estamos num piso, por exemplo Não dá de colocar as estaquinhas, né? Quando a gente tá na grama, alguma coisa Ai, pessoal, eu quero aparecer nesse vídeo Olha ali como balança o rabo, né? O que você quer? Então vem aqui no tolinho da mãe Vem, pula aqui Vem, vem aqui com a mãe Vem, dá um abraço O que você quer? Ai, pessoal, vamos entrar na couve logo O que deu? Eu tava me convidando pra entrar na couve Eu acho que ela tava querendo saber o que eu tinha na mão Não, porque ela veio em mim também O que você quer, Maggie? Maggie, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Vem aqui, pula então Quanto que você quer pra mãe? O que você quer? Você não quer ficar na chuva? Ou você tá pedindo pra dar um banho em você também? Quer tomar um banho? Ela tomou um banho? Quer? O que? Vamos fazer uma votação aí Deixa aí nos comentários se você quer ver a Maggie tomando um banho Tá precisando, né, Maggie? A Gabriela deu um banho? Tô com a gente, ó A gente vai contar Não é um segredo Mas A última vez que a gente deu banho nela Foi lá na daia do Fabrício, né? Foi Quando ela vai fazer cirurgia E daí o mais engraçado É que todo mundo olha ela na rua aqui, ó E daí a pessoa diz Nossa, que pelo bonito O que vocês fazem? Cara A gente não sabe Porque a gente quase não dá banho Ela é bonita porque ela puxou pra mãe dela, na verdade É isso É, e ela é muito caprichosa com o pelo dela Então Eu acho que é isso Esse é o segredo Mas tá na hora de dar banho Ela também, né? Ah, outra coisa Que nós temos que deixar o pessoal a par É que nós vamos mudar um pouquinho O nosso roteiro Antes de subir lá pra Minas, né? Isso Mas vai ser bem rápido Nós temos um cliente Que a gente entrou em contato também Ele entrou em contato Isso A gente já fez um trabalho uma vez pra ele E a gente E ele entrou em contato Falou pra gente Passar lá Atualizar as informações dele E a gente vai ter que dar um pulo lá em navegantes E na verdade ele abriu É um dentista Ele abriu outra clínica E aí além de atualizar as fotos antigas Ele quer fazer na clínica nova também Então Como a gente já fez A primeira clínica dele Ele quer que a gente vá lá de novo E a gente não vai recusar, né? Não vai recusar serviço, né? Então a gente vai sair daqui Hoje é sexta-feira Então a gente vai ficar até segunda Pra poder fazer esse cliente aqui A gente dá uma passadinha em Jaraguá Isso A gente vai aproveitar pra conhecer Que como a gente nunca passou por essa região Então vai aproveitar, né? Então a gente só vai dar um pulinho Passar por Jaraguá, né? E aí vamos pra navegantes rapidão E depois voltamos e vamos pra Minas E aí a gente já entra direto pra Minas daí, né? Então questão de pouquinhos dias Vocês vão ver Nós comemos queijo inteiro A gente já tá até meio agoniado De... De... Não entrar logo Não entrar e ficar aqui Nas redondezas de Santa Catarina No Paraná Só que como a gente precisa faturar Fazer um dinheirinho, né? Pra gente ir um pouco mais tranquilo Então a gente vai ficar trabalhando nessa região A gente não pode dispensar serviço, né? É, mas logo agora a gente chega lá em Minas Fiquem ligadinho A gente tá bem ansioso, né? Nossa A gente já falou isso acho que umas três vezes, né? Hum E foi a melhor hora de chegar em Minas Então o vídeo de hoje é isso aí pessoal Só pra avisar vocês Eu vou ficar aqui numa boa E votem que eu não preciso tomar banho Porque ninguém merece, né? Meu Deus do céu Esse papo brabo E tá louco Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui É bom que vocês não me enjou na nossa cara Foi curtinho só pra avisar o que a gente tá inventando, né? E quais serão os próximos passos A gente não vai fazer isso A gente decidiu, né? Às vezes quando, ah, não fez nada assim muito, né? Mas pelo menos conversar um pouquinho com vocês Falar o que a gente tá inventando Nem que seja um vídeozinho de dez minutos, cinco minutos, né? Só pra gente manter esse contato Porque a gente não gosta muito de ter delay E a gente gosta de fazer meio Tipo, ah, gravou, já edite, já sobe, né? Então tá meio que um ao vivo ali Pra vocês saberem o que a gente tá fazendo É legal, mas vocês também gostam, né? Tipo, é mais próximo, né? Então é isso aí Um abraço pra vocês e fiquem com Deus E a gente quer desejar um ótimo abençoado Final de semana pra você e pra tua família Até mais Tchau